Oi gente, meu nome é Fabrícia Gonçalves e hoje eu vou estar apresentando uma grande dica para vocês. Como a gente começar uma perspectiva, uma perspectiva mais esboçada, encroqui, de forma mais leve, para que a gente consiga aprender com mais leveza, algo que para nós é muito importante no desenho e na pintura. Bem, eu vou estar usando como referência para a nossa perspectiva, essa imagem, essa obra de Van Gogh, que é o quarto em Arles. É um quarto bem interessante, ele está todo simples, mas ele está em 3D, ele está em ângulo. Então, a gente vai partir dele como uma referência para estar desenhando algo em perspectiva, tá? Então, gente, o que vem a ser a chamada perspectiva? Então, perspectiva é quando a gente consegue colocar no desenho a altura, a largura e a profundidade. Então, eu tenho que conseguir unir esses três elementos que vão formar o 3D, tá? Então, eu tenho a altura, largura e profundidade. Quando eu consigo atingir esses três elementos, é onde eu consigo estar desenhando com desenvoltura a perspectiva, tá? E para mim conseguir trazer esses três elementos, as minhas linhas de profundidade sempre partem de uma linha convergente, tá? Que é o chamado ponto de fuga. É desse ponto de fuga que nasce a minha profundidade, tá? Então, é dela, é as linhas que começam a chegar tudo ali, que se convergem tudo ali junto, que eu puxo minhas linhas de profundidade. Então, linha de profundidade, linha de altura, linha de largura. Eu consigo produzir o meu cubo. Então, todas as linhas de profundidade, elas nascem desse ângulo, desse ponto de fuga, que normalmente é aquela linha lá de trás, numa imagem, num desenho, aquela linha do horizonte. Então, agora a gente vai tentar iniciar um desenho em perspectiva, tá? Para a gente iniciar qualquer desenho que esteja em perspectiva, em ângulo, eu primeiro tenho que começar lá de trás, aquele plano do fundo. O plano de fundo, normalmente, ele está em vista, ele está enxapado, ele não está projetado, tá? Então, aqui, como a gente está trabalhando com o desenho do quarto do Van Gogh, a gente sempre vai iniciar com aquela parede lá do fundo, tá? Então, a gente faz uma parede do fundo, linha reta, que é a linha do chão, linha da altura, linha da altura lá, que é o pé direito. Vou subir a outra linha. Consegui projetar a minha parede do fundo. Feito a minha parede do fundo, eu vou estar dando agora a grande dica para a gente conseguir aqui achar a perspectiva. Vamos achar o ponto de fuga. Onde sempre está posicionado o ponto de fuga num desenho? Mais ou menos no meio de uma parede, que dá uma altura mais ou menos de 1,60, que é a nossa altura do olhar, tá? Então, eu vou posicionar meu ponto de fuga mais ou menos aqui. É daqui que vai partir minhas linhas, para a gente conseguir fazer o desenho em perspectiva, tá? Mas, olha só, como a gente, às vezes, não sabe muito bem trabalhar com isso, a dica é a gente saber usar o percevejo, tá? A gente vai colocar o percevejo em cima desse pontinho de fuga lá. Vamos apertar uma fita crepe em cima, para segurar ele. Colocado esse percevejo no centro, ele que vai me orientar minhas linhas, que vão estar sempre em ângulo, porque esse percevejo vai me dar sempre a angulação correta para a profundidade, tá? Feito isso, eu consigo já agora traçar a angulação. Olha só que legal! Agora, eu vou colocar uma reguinha aqui, e com a reguinha, eu consigo traçar a lateral da parede aqui, ó. Olha que show! Joguei essa parede lateral que vem inclinada, joguei a parede lateral inclinada para cá. Com isso, eu já consegui achar a parede do fundo, a parede do lado, a outra parede do outro lado, e o chão, tá? Então, o meu ambiente já foi montado, agora eu preciso começar a colocar os móveis, tá? Como que a gente sempre começa colocando os móveis dentro de um ambiente? Primeiro, a gente sempre representa uma sombra no chão, aonde ele vai se posicionar, aonde a cama vai estar se posicionada, tá? Eu vi que ela tá bem no cantinho, bem próxima da parede aqui, então eu vou tentar colocar o vulto dessa cama nesse espaço aqui. Como que eu vou colocar o vulto? Mais ou menos eu vou ver o tamanho que ela ocuparia aqui em relação ao ambiente, a metade do ambiente tá à janela, ela tá um pouquinho aqui, iniciaria a cama. Como que eu puxo essa linha aqui? Eu pego a minha reguinha com o percevejo, a inclinação eu aproveito aqui e a cama vai estar vindo com essa inclinação, vinda pelo ponto de fuga, tá? Vou finalizar mais ou menos no meu olho aqui, que eu percebi que, ó, começou menor e ficou maior, ou seja, tudo que tá mais longe fica pequenininho, o que tá mais perto vai abrindo, e isso é uma perspectiva, tá, gente? Então, eu vou saber que aqui no começo a minha cama tá retinha, então eu trabalho com a linha reta, finalizo com a linha reta, sempre alinhado com as linhas aqui da linha do horizonte, ó, vou finalizar a cama aqui. Então, assim, eu já tive a sombra da cama, eu sei que ela vai ter que ser produzida nesse espaço aqui, tá? Agora, o que que eu preciso é só levantar ela da altura, tá? Porque eu sei que ela vai ocupar esse espaço. A altura, a gente vai meio, a olho aqui, porque a gente vai fazer uma coisa bem solta, bem croquisada, a olho eu vou colocar um espaço que represente a altura da cama. Então, levantei, levantei um espaço, sempre linhas verticais retas, o que muda é essa profundidade que a gente puxa pelo ponto de fuga, tá? Puxei reto, puxei reto a linha aqui, puxo a parte de cima aqui pela perspectiva, junto o ponto reto aqui no final. Ó, juntei ponto reto aqui no final. Vira lá. Meu cubinho começou a levantar, gente, não sei se vocês conseguem enxergar aí, eu vou dar uma engrossadinha, ó. Ele já ficou um pouquinho mais alto, ó. E ele tá em ângulo. Tá bem legal que ele tá em ângulo, né? Ele tá em ângulo, agora, em cima desse cubo, eu consigo moldar ele pra ele começar a ficar igual essa cama aqui do Van Gogh. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a colocar, de fato, a altura lá, né? Vai começar a desenvolver ele com aqueles formatos lá, tá? Jogo pro lado de cá, alinho com o outro, vou fazer a cabeceirinha inclinadinha ali. É meio abauladinho aqui. Essa daqui, ó, pra gente treinar é bastante treino da gente fazendo vários desenhos pra ir conseguindo se soltar. Vamos fazer na frente? Na frente, ele vai tá alinhado aqui, ó. Peguei o ponto aqui, eu quero que ele levante até aqui, a altura que vai ficar a cama. Puxei pelo ponto de fuga pra ele ficar alinhado. Puxei aqui. Puxei aqui. Puxei aqui. Diminuir aqui um pouquinho pra não ficar tão comprido, porque a cama é mais curtinha. Agora é hora da gente começar a fazer aqueles detalhes ali, meio solto, né? A gente tá fazendo aqui um croquis, é só uma dica de conseguir fazer ângulo, tá? O ideal depois é fazer mais detalhado, com mais tempo. Aqui é só uma dicazinha. Angulação a gente pega lá. Apaga as linhas lá de frente, faz aqui. Aqui. É um desenho soltinho, mas só pra vocês começarem a perceber que ele saiu daquelas coisas chapadas. A gente tá começando a projetar o desenho, né? Então, por isso que vai a dica da gente usar o percevejo com a fita crepe, que a gente começa a ficar um pouco mais seguro, assim, pra tá desenhando nossos trabalhos com profundidade, volumetria, né? Porque a gente sabe que é uma partezinha que pega muito. E como, às vezes, a gente estuda com muita medida, com muita régua, a gente fica com muito medo, porque a gente pode fazer algo mais solto. A gente tendo essa noção de conseguir projetar, a gente pode também soltar nossas ideias. Não precisa ser também tão rigoroso, faz mais soltinha, né? Então, aqui, mais ou menos, a cama ficou posicionada. Depois, a gente vai alinhando, colocando na proporção. Se eu fosse queira fazer os quadros, como que eu ia puxar? Eu vou puxar mais ou menos um aqui, outro aqui. Puxei a linha de baixo do quadro, puxei a linha de cima do quadro. Mais ou menos. Então, eu percebi que aquele quadro ali tá mais longe e aquele quadro ali tá um pouquinho mais perto. Então, ele é um pouquinho mais comprido, então, vou fazer ele esticadinho. Mas você tá vendo que eu tô aproveitando o ponto de fuga pra mim me basear. Daí, eu vou fazer os croquisinhos ali do que representa ali, né? Faço os outros quadrinhos. Mas como que eu iria fazer? Aproveito a base aqui, ponto de fuga, puxo as linhas da altura, porque essas linhas da altura, eu sempre acompanho a linha do pé direito da cama, do quarto lá, ó. Tá? Puxei. Faço os dois quadros que tá representado na parede. Então, ele já vai me dar essa noção ali legal. Tudo que tá desenhado na parede do fundo, ele tá chapado, porque é ali que começa. Então, ele não tem projeção na parede do fundo, tá? Eu vou representar esse quadro aqui no fundo, chapado. Apoiado aqui, né, na cabeceira da cama. Ele vai tá chapadinho, sem projeção, porque é dali que nasceu o ponto de fuga, tá? A janela também, ela tá na parede do fundo. Então, você não precisa projetar ela, você só dá aquela leve inclinaçãozinha ali. Eu vou fazer uma outra cadeirinha, essa aqui da frente, aqui do lado. E depois eu vou deixar vocês bem à vontade. Vou estar oferecendo essa imagem no final do vídeo, pra vocês tentarem finalizar em casa, tá? Que daí vocês tentam finalizar, bem legal. Depois, se quiser mandar a imagem pra mim ver se ficou legal, tá? Ó, o chão a gente puxa as linhas tudo pelo ponto de fuga. Olha que legal, já tá aí dando aquele aspecto do piso, né? Tá fazendo solto, ó, dando as distâncias. E a cadeira, eu vou jogar ela aqui no cantinho. Eu vou fazer primeiro o vulto. Ela tá posicionada mais ou menos aqui, essa cadeira. Então, eu vou usar aqui, usar a linha lateral que acompanha essa linha aqui, que é a mesma que essa e que é a mesma que essa. Então, eu vou estar fazendo a minha cadeira mais ou menos nessa posição. Vou subir a altura dela novamente. Tô repetindo aquilo que a gente fez ali na cama, só pra vocês verem se vocês conseguiram entender mesmo. Vou puxar outra altura aqui na frente. Tô fazendo aquele cubo, tá? Primeiro, pra depois do cubo nascer o móvel. Fiz o cubinho aqui, que pra mim representa essa cadeira. Agora, desse cubo, eu vou começar a tentar transformar ele na cadeira, tá? Então, ah, eu já sei que aqui vai ser o pezinho. O pezinho tá um pouco entortado. A cadeira, aquelas cadeiras bem rústicas, bem parecida com a minha que eu tô sentada aqui. A gente vai no olho mesmo, olhando assim que... Ó, inclinação, peguei aqui, ó, pelo ponto de fuga. Sempre observe isso, porque é onde o teu... Nosso olho, às vezes... Não ajuda muito a gente. Então, nada como um percevejo amigo aqui pra puxar a inclinação. E a gente vai moldando da mesma forma que a gente foi moldando a cama. Nosso olhar, depois a gente vai dando um olhar mais preciso, né? Uma coisa mais... Ah, e aqui tá um pouquinho menor, um pouquinho maior. A gente vai ajustando. O importante é a gente estar se soltando no começo do desenho. Porque, às vezes, a gente fica tão preocupado em estar tão perfeito e não tem coragem de soltar as linhas mais espontâneas. E essas linhas mais espontâneas que a gente precisa deixar elas se soltar. Depois a gente vai arrumando. Às vezes a gente não faz um quarto tão exatamente esse, mas a gente consegue fazer o nosso até. Às vezes até melhor da nossa maneira. Isso é que é legal a gente estar se soltando e tentando, tá? Então, é isso, gente. Eu comecei ali a cama em projeção, a cadeirinha. Falta o criadinho ali, que daí a gente pode puxar primeiro o vulto deles e levantar a outra caminha, janela. Dá pra gente montar o quartinho inteiro aí na casa de vocês, tá? Então, eu vou deixar vocês bem à vontade pra ir testando. Vou deixar a imagem no final pra vocês tentarem ver se conseguem fazer aí, tá? Joga uma corzinha depois, vai ficar bem legal. E eu tenho mais novidades, novas dicas em outros vídeos. Depois, então, se vocês quiserem depois, se inscrevam em outras dicas aí no meu canal que eu vou estar sempre abrindo novas oportunidades aí da gente conhecer um pouquinho mais sobre arte, tá? Então, é isso. Tchau! 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 Tchau!